Bora Boa rapaziada, Keb sou eu né, é esse cara que acabou de fazer essa brincadeira com vocês, é esse moleque alegre, é esse moleque contente, que até mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu tô pra baixo, eu tento deixar minha autoestima sempre lá em cima e um sorriso na cara sempre, porque acho que é assim que você tem que levar a vida, sempre com felicidade, amor e carinho, e esse é o Keb que tá sempre transparecendo isso pros meus fãs. Bom galera, a ideia do Projeto Fênix é assim, porque eu sou um artista que a mídia sempre tenta me deixar pra baixo, acabar com a minha carreira, tá ligado? E as vezes isso acaba pela pessoa que eu sou, por quem eu mostro, quem eu mostro a ser pros meus fãs, tá ligado? Então acaba até me ajudando isso, tá ligado? Então quando a mídia tenta me derrubar, é quando eu renasço de novo, tá ligado? É esse renascer da Fênix, tá ligado? Essa é a ideia do EP, tá ligado? Que eu venho de uma turbulência aí de mídia, eu venho da mídia querendo acabar comigo, eu venho da Globo, da E-Call, da todas as mídias de televisão, querendo acabar com a minha carreira, decidi renascer de novo e vim com esse EP foda, com esse nome, com essa ideia, e é isso, renascer Fênix. Acho que eu sou um cara assim, que tá sempre renascendo, que tá sempre, tá ligado? A mídia tenta derrubar nós e nós tá aí nas pistas, e graças a Deus com um EP novo, 2021. Eu acho que esse EP fênix, eu venho mantendo uma carreira bastante diferente de um ano pra cá, que eu tô lançando umas músicas diferentes, o Buiu vem acompanhando aí do G6, né Buiu? Eu lançando umas músicas diferentes, umas paradas diferentes, e o pessoal, meus fãs tão com saudade do aquele keb, do Cabelo Azul, aquele keb que sempre tá lançando os funk pesados, os funk top, contando da minha trajetória de vida, contando as minhas paradas. E esse EP é uma pegada dessa, eu vou um pouco trazer aquele keb da antiga, tá ligado? Aquele keb que manda os ó na música, tá ligado, né? Pai, que lança os funk mesmo top, tá ligado? Tanto que nesse EP tem uns seis funk aí, pra rapaziada se identificar com aquele keb da antiga. Bom, são sete faixas, sete músicas aí boas que eu conto um pouco da minha história de vida. Tem acho que duas, que é uma relacionada à dança, à mulherada, dança, balada e festa, mas as outras, a maioria, elas são relacionadas com a minha vida. Tem uma específica que é, acho que é a pandemia, que é uma música boa que eu, tá ligado, transpareço a inveja que as pessoas sentem por mim, que, tá ligado, hoje em dia é muito invejoso que eu acabo enxergando. Eu acabo dizendo que eu abraço os invejosos, tá ligado? Porque eu quero mais que os invejosos também progridam, tá ligado? Isso que eu desejo, tipo, bem pra quem deseja o mal pra mim, tá ligado? Essa é uma ideia legal na pandemia, e Arco-Íris também, que é uma música que eu conto um pouco da minha vida, que eu conto da época que eu vendi a droga e troquei a droga pela música, tá ligado? E que eu não vendo mais droga, agora eu vendo música. Acho que essa é a ideia aí, das duas. Pandemia e Arco-Íris. Pandemia eu coloquei porque, pô, nós estamos na pandemia, tá ligado? Aí eu fiz uma, pô, eu pensei, mano, é, eu vou colocar pandemia, mano, porque é um nome também que todo mundo vai falar, pandemia, aí vai falar de pandemia? Vai falar de coronavírus, algo do tipo? Não, vou falar do, do, que, pô, já que todo dia tem festa, amor, hoje em dia, tô ligando pra nada, em plena pandemia, tô no bololo, porque tem várias pessoas aí da comunidade da Quebrada, que não tá nem aí, não tá na boleta, não tá no ano, e passando esse, essa dificuldade que a gente tem que passar aí, do sistema, né, infelizmente. Arco-Íris é um nome forte, né, Arco-Íris, pô, porque eu tenho uma parte no refrão que eu falo que eu tô na procura do baú de ouro, né, e o baú de ouro nas lendas que fica no fim do arco-íris, tá ligado? Essa foi a ideia do nome. Vai de todas, já estamos trabalhando, já gravamos um já, né, Buiu? Já vamos essa semana gravar outro, que é a Mensagem, que é uma outra música também top do EP, o LP e Murilo, foda. E já estamos gravando, já vamos pro segundo clipe, creio que, creio eu que até em torno de duas semaninhas eu já tenha lançado todos, né, Buiu? Só vídeo-crime, top. Pô, acho que chama atenção porque eu passo, eu transparência bastante é a realidade, acho que por isso que às vezes fica polêmico, tá ligado? Acho que porque muitos artistas é muito, tipo, formal, né, como que eu posso dizer, Buiu? É, é tipo, formado, né, tipo, o que ele vai falar, o que ele vai dizer. Eu sou um cara que eu não sou assim, mano, eu falo o que eu sinto, eu expresso o meu sentimento, eu acho que é por isso que eu tenho bastante fã, bastante gente que gosta de mim, porque muita gente se identifica com isso, né, pô, do que aquela pessoa que é mais falsa, eu sou aquele cara que é mais de verdade, acho que é por isso que dá tanta polêmica, tá ligado? Pô, essa é a intenção, tá ligado? É, influenciar ideias boas, que é o que eu passo no EP, é, graças a Deus, são músicas boas, é, músicas, é, que levantam a pessoa, que deixam a autoestima da pessoa sempre lá em cima, música de bem ser, tá ligado? De determinação, e acho que essa que é a ideia que eu quero transparecer pros meus fãs. Então, bom, eu tenho dois convidados do ECP, dois artistas aqui da empresa, DJ Fez, fudido, dois artistas top, que são Rian e Dom Juan, Rian ECP e Dom Juan, que tá presente no EP, e os DJs são, DJ Pereira, nada mais, nada menos, DJ Pereira, DJ Pedro, Murilo LP e DJ Oria, tamo junto, essa é a equipe que tá trabalhando comigo aí pra essas músicas saírem, top. Tamo junto, família, é, acessem o meu EP novo, aguardem todas as plataformas digitais, aguardem videoclipe, certo? E é isso, tamo junto, rapaziada, dia 10, hein, fiquem ligados, dia 10, tá quentinho, e é isso, valeu!